E aí pessoal do canal tudo bem com vocês esse componente aqui promete resolver um grande problema aí da energia solar fotovoltaica recebo aí muitas perguntas dos amigos tá Narcísio possuo essa placa de 150 posso associar com a placa de 170 posso associar aí com a placa de 180 possui uma placa 200 posso associar com 240 nós temos aí no canal uma aula sobre associação de placas de diferentes potências na medida do possível observando algumas regras técnicas vou deixar aqui no card essa primeira aula que a gente tem no canal porém o que eu tô trazendo hoje para vocês é esse componente eletrônico que a gente vai poder aí fazer qualquer ligação de placas fotovoltaicas de potência diferente independente do cálculo de margem da aula passada com esse componente aqui você vai resolver esse probleminha da associação podendo aí aproveitar todas as placas placas que você tem aí disponíveis eu vou te mostrar na bancada o que é esse componente eletrônico que está aqui como ele funciona e como você deve ligar para poder aproveitar várias placas aí de potência ser diferente sem se preocupar com a compatibilidade entre uma e outra porque esse componente aqui que nós vamos mostrar ele e apresentar qual componente eletrônico e qual fundamento ele vai resolver essa questão proporcionando aí segurança para sua associação antes da gente para a bancada para que eu te mostre e aqui explique como funciona e o que está aqui dentro te peço se inscreve aí no canal ativa o Sininho para receber as notificações quando o vídeo do caba subir e você também participar do salve com a galera no final do vídeo gente sempre deixa aí na descrição do vídeo onde a gente compra todos nossos materiais uma lista completa aí para montagem de off-grid e o link aí dos nossos três grupos de WhatsApp grupos de desconto pessoal não é ainda de trocar ideia nem nada não você entra e vai ficar vai ficar recebendo links promocionais com material as lojas mandou para o canal hoje desconta aí de 50 60% cupom disso cupom daquilo a gente faz repassa para vocês para vocês aproveitarem as promoções e você que se inscreve não é inscrito no canal se inscreve e aí confere as galerias de vídeo-aulas sobre energia solar e energia solar off-grid montagem e tudo mais vamos para a bancada verificar e descobrir que componente é esse e como utilizar e resolver aí o problema de compatibilidade de placas fotovoltaicas com potências diferentes vejam pessoal vamos trazer aí o componente eletrônico que compõe essa pecinha aqui aqui essa peça você olha assim diz tá se isso é um conector MC4 realmente é um conector MC4 mas aqui dentro possui um componente eletrônico vamos aí revelar para vocês o componente eletrônico que está dentro desse conector MC4 é um diodo diodo aí de alta corrente nesse caso aqui nós escolhemos a potência máxima que tinha disponível de 30 amperes veja o diodo é um componente eletrônico aí pessoal de silício que ele tem uma polarização nós temos o anodo e o catodo são lá de outro do diodo também para você lembrar o que é um diodo nós temos aí o LED LED é um diodo emissor de luz ele também só polariza de um lado do lado correto se você inverter a polaridade ele não conduz porém nesse processo ele emite luz por isso que chama diodo emissor de luz é o LED temos aí vários tipos de diodo de diferentes correntes aí na eletrônica diodos de alta corrente diodos automotivos com mais corrente ainda esse aqui de 70 amperes que a gente usa aí no off grid sem baterias depois eu vou falar sobre esse assunto de novo e temos aí vários tipos de diodos na eletrônica e para utilizar aqui na energia solar fotovoltaica foi escolhido aí pelo fabricante diodos aí que variam de 8 amperes 8 amperes até 30 amperes porque oito aí aqui geralmente aí as plaquinhas menores de 100 150 fica ali na base de 8 8.3 então com essa gama aqui de corrente já supri as associações agora vamos falar porque esse componente esse diodo que vem aqui interno dentro desse conector MC4 resolve o nosso problema aí de associação de placas e principalmente as placas em paralelo vamos ver aqui uma placa de 150 watts você sabe 8.3 amperes uma VMP de 18 volts uma placa de 270 watts nós temos 8.7 amperes amperes e 31 volts em VMP em circuito fechado o que é que ocorre aqui seu associar essas placas em paralelo vou mim aqui o negativo de uma com negativo da outro positivo de uma com positivo da outra e nós vamos ter ao final dessa associação aqui vamos fazer aqui vamos simular negativo de uma com negativo de outra positivo de uma com positivo da outra outra ao final dessa associação aqui nós vamos ter a maior tensão nós vamos colocar aqui 31 volts da maior tensão da placa 270 e essa tensão maior ela vai estar sobrecarregando aqui as células de silício dessa placa que tem aí uma VMP de 18 volts como ela tá em circuito fechado ela é para trabalhar até 18 volts e ela vai estar recebendo 31 volts da outra placa que ela está em paralelo e o que é que vai ocorrer vamos ter fluxo de corrente da maior para menor forçando aqui a ligação das células fotovoltaicas podendo provocar o dano a placa ou até o incêndio da mesma porque essa corrente aqui com maior tensão ou diferença de potencial DDP que é a mesma cor aí de tensão de voltagem essa diferença de potencial temos várias formas de chamá-la aí na linguagem eletrônica essa maior DDP ela vai circular para a placa menor e aí onde vai provocar o dano nesse tipo de associação então na aula que tem 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 aqui do canal que tá aí no card é a gente explicou uma tolerância de tensão onde a gente poderia ligar essa placas de potência diferente mas quando é terminada tolerância de tensão um exemplo foi as placas de 150 com as placas de 155 170 porque porque a tensão VMP delas era bem próxima a diferença entre um e outra ficar ali no máximo entre 10 porcento ou seja estaria dentro da tolerância aí de tensão de pique da própria placa e aí ela não provocaria dando uma na outra ou no caso uma placa de 300 watts associada aí em paralelo com duas de 150 que as duas de 150 em em série iria dar a mesma tensão aí praticamente da placa de 300 e manter a mesma corrente então elas estariam ao final da união mantendo a mesma tensão e então a atenção da placa de 300 ela estaria aqui parada a tensão da união das duas placas de 150 isso tá tudo explicado no outro vídeo porém alguns casos não tinha como fazer essa associação porque não tinha como compatibilizar atenção aí você me fala a corrente seria o maior problema não a corrente não teria esse problema o problema principal é a diferença de potencial que pode danificar essas placas aí de potência diferente aí você diz é como é assim a potência diferente porém pessoal a potência é a multiplicação da corrente V extensão e a corrente da maioria dessas placas é muito próxima fica entre 8 e 10 anteres o que vai variar nas placas de de potência de potência diferente é a DDP e atenção entre para você ver uma de 150 18 uma de 270 chegando a 31 VMP e placas aí de 380 400 vácuo chegando aí próximo aos 59 volts ou seja o que vai variar atenção a corrente sempre vai ficar naquela margem aí então para resolver esse problema o que é que o diodo faz o diodo como ele polariza ele só deixa passar atenção em um lado dele com um lado da corrente eu vou colocar aqui o positivo e ele vai conduzir quando eu vim é com uma tensão aqui pelo outro lado dele essa tensão positiva da outra placa ela não vai deixar retornar para outra placa ela não ela não vai permitir o outro chamado refluxo o retorno da corrente para outra ou seja nesse exemplo aqui vocês vão ver que vai ficar bem claro eu vou ter 31 volts vindo da placa de 270 ela vai passar pelo diodo o diodo vai conduzir porque vai tá entrando aqui ó a polaridade correta nele porém quando ela chegar aqui na outra essa placa na placa menor de menor potência vai ter um mesmo diodo desse aqui protegendo impedindo que essa tensão maior da placa retorne para essa placa pequena e aí nós vamos ter aqui na união vamos ter os 31 volts porém depois desse diodo aqui na entrada da plaquinha de 150 nós vamos manter o mesmo 18 ela vem 18 da 150 fica com 18 aqui na entrada do diodo essa aqui vem 31 do outro lado vai passar os 31 esse lado aqui como vai passar os 18 porém ele vai encontrar uma tensão maior e essa tensão menor não vai influenciar aqui e essa tensão maior de 31 volts não vai retornar para a placa de 150 provocando dano e aí você diz sim tá assim como é que eu aproveito aqui se essa de 18 não vai influenciar na placa de 270 como é que eu vou somar essa potência veja pessoal quando você colocar essa associação aqui na entrada de um controlador de carga se você não tiver carga as baterias estiverem sempre sendo carregada o que é que ocorre que muita gente não sabe a entrada fica com atenção alta aqui porque o controlador não está consumindo corrente não tem nenhuma carga ligada no inversor as baterias estão carregada então a atenção aqui das placas vai ficar altíssima na entrada do controlador porque não tem carga não tem consumo a partir do momento que você passa a consumir atenção aí do do controlador de carga do banco de baterias a o que é que ocorre essa tensão das placas vai ser drenada pelo controlador controlador para enviar para enviar para o banco de baterias e para inversor então essa tensão aqui das placas na entrada do controlador ele vai cair ela vai cair ela vai descer ali o mínimo possível e aí essa placa de 270 quando a atenção for drenada aí pelo controlador para o sistema ela vai reduzir quando ela chegar a atenção é que parar daqui aos 18 volts ou tentar baixar menos do que isso essa atenção essa corrente também da 150 vai começar a ser drenada igualmente junto com a 270 primeiro ela vai consumir a corrente da maior até ela cair a atenção quando ela cair a atenção que se equiparar com a atenção da 150 ela vai começar a drenar as duas ao mesmo tempo que as duas entraram na mesma diferença de potencial e aí vai estar drenando a potência das duas mas nesse tipo de associação primeiro ela vai consumir a maior atenção das maiores placas e quando precisar ela vai puxar também essas 150 aí você diz ah então vai ser um desperdício vai puxar de vez em quando veja se seu sistema tiver com carga carregando as baterias ela vai estar sempre com a VMP na entrada do controlador mais baixa então ela sempre vai estar puxando as duas só quando tiver tudo desligado e o banco de baterias carregado aí atenção na entrada do controlador vai subir e aí você não vai estar utilizando nenhuma nem outra e se o uso for pouquinho ela vai puxar primeiro de uma e de outra e esse esse componente permite que você faça essa associação de forma segura aí na associação em paralelo não vou falar agora nesse vídeo para não ficar muito grande da associação em série vou trazer aí em outro vídeo como a gente faz associação em série utilizando também esse componente mas peço que visita aí ó no novo card a primeira aula sobre associação de placas aí de potências diferentes esse componente aqui muito baratinho tem aí também o link na descrição do vídeo comprei também para colocar em todas as minhas placas aí esse diodo de proteção aí de retorno de tensão e em caso de associação de placas é diferente você tem aí um sarapatel de placa placa de 100 150 de 300 e que aproveitar todas aí com o controlador usar todas as suas placas sem perder nada utilize os conectores com diodo de proteção tá se eu tenho diodo em casa eletrônico se meta eletrônica sabe pegar um ferro de solda você pode fazer o seguinte esses diodos aqui nos conectores são de 30 amperes tem outros menores mas se você tem diodos aí esse aqui são de 6 amperes cada um você colocando em paralelo você soma a corrente aqui já tem um diodo de 12 amperes já dá para colocar aí numa placa de 150 que é 8.3 não é de 270 8.7 já resolve porém vai ficar legal fazer essas gambiarra podendo botar um bom conectorzinho aqui acho que não passa de 14 15 16 conto não sei dá uma olhada aí no link foi bem baratinho isso aqui e aí a conexão profissional sem cortar nada nenhum corte de fio só plugou a placa aqui no outro lado botou no cabo Y vai fazendo associação corretinha resolver o seu problema tranquilo dúvidas aí faça sua pergunta seu comentário vai ter mais aulas sobre associação em série com os dispositivos aí de ou de visita aí nossa aula anterior de associação valeu e chegou 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 meu povo junto aí com o componente vinho aí que vocês verificaram baratinho e vem para ajudar a gente aí na montagem de nosso off grid vamos ver vamos ver quem for os caba caba ligeiro os seis primeiros seis cinco seis primeiro que chegaram isso é Tarcísio eu quero meu caro salvo cidade tal estado tal e mandar o seu recado vão agora receber o salve a galera cadê ele cadê ele vai 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 o senhor atal chegando aí e esse canal não é brincadeira não não vendemos cozinha nem rota não sei o que nem mais lá nem pdf nem a gente fica aí de garoto propaganda manda de inversor das marcas off grid e usando on grid hoje meu principal sistema é on grid mas eu sou professor de off esse povo da energia solar é demais fazer o que vamos ver sem mais delongas quem foram os amigos aí nosso primeiro amigo aí ó inicia Santos lá de São José da Tapa em Alagoa chegou chegou garantiu aí o salvo e com a galera grande abraço amigo quem mais o nosso amigo Jefferson Fernandes lá de Taubaté de São Paulo também quer o meu salvo manda o meu salvo acaba bom aí grande abraço amigo Jefferson Fernandes nosso amigo Fabiano Lopes de Ubatuba São Paulo e Ubatuba é da praia né lá em São Paulo o tio bom grande abraço amigo hein nossa amiga Daniel do Rocha em Natal Rio Grande do Norte não preciso nem comentar Natal quem mais quem mais nosso amigo Felipe Leoncio Renze Renze vocês falaram o nome direito desse nome não grande abraço aí eu vou se inscrever no canal em São Bento do Sul Santa Catarina grande abraço amigo nosso amigo aí ó Júnior Campos de cara e assista no Espírito Santo também garantiu o seu salve aos demais amigos que foram depois do sexto fica aí ligado no vídeo próximo vídeo aí aí chega junto no horário e garante seu salve beleza grande abraço usar um grande abraço é bom tem problema nenhum tô falando isso não pelo contrário é como sempre me pergunta qual o melhor sistema tá fazendo um gris e um feliz assim depende do que você vai usar porque os dois são bons os dois são importantes só não posso usar um sistema a e seu maior alardeador do sistema verde como se eu fosse usuário principal do país tá estranho fazer o que esse mundo só lá agora que começaram a soltar as informações importantes que era só xarope 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 valeu valeu